Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Andres Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Que Jesus possa nos envolver Agradecemos a você pela escuta Pela porta aberta Pela mente, pelo coração receptivos Estamos retomando o nosso encontro semanal Hoje ainda na companhia do nosso amigo Eu Valdeni Cruz Que estou aqui ouvindo e aprendendo um pouco com a Fátima e com a Mauri também Isso, a Mauri É muito bom estar com vocês aqui novamente É, e o Pablo ali dando socorro pra gente Sem ele não tem programa Sem ele não tem programa Olha, nós vamos continuar estudando o devido psicológico No capítulo 6 do livro Homem Integral É psicografia da Joana de Andres através do médio Divaldo Franco Vamos iniciar hoje no sexto parágrafo Ou a Mauri vai fazer a nossa leitura Bom, meus irmãos Sem dúvida Desde o momento da vida extrauterina Há um grande choque na formação psicológica do bebê Ao qual se adicionam outros inumeráveis decorrentes da educação deficiente no lar E no grupamento social O mundo, com as suas complexidades estabelecidas E para ele impenetráveis Apresenta-se agressivo e odianto Exigindo-lhe alto suprimento de habilidades para escarpar-lhes Ao que considera suas ciladas Lembrando aqui, a Joana não está isentando Sem dúvida alguma Desde o momento da vida extrauterina Há um grande choque na formação psicológica É claro Nós estamos Quando estamos Dentro de um útero Nós temos todo o conforto Nós temos tudo o que precisamos Nós não fazemos absolutamente nada Seria a coisa ideal Em termos de inação Porque eu estou ali Recebo tudo Eu não faço nada E a Joana diz Há um choque psicológico Quando saímos Quando deixamos esse útero Porque, para começar, é físico Agressivo Eu vou respirar A primeira coisa que eu vou fazer é respirar E quando o ar entra nos pulmões Entra nos alvéolos pulmonares Ele entra queimando Então, é doído É um trauma É um trauma, né? É, já é um trauma O nascer já é um trauma Porque me tiraram De uma posição de conforto Com dor Com desconforto Com dificuldade E, às vezes, alguns partos Mais difíceis ainda, né? Sim Mas, de qualquer maneira A Joana não está isentando O mundo Não está isentando Os pais Os educadores Da responsabilidade Sim O que ela está nos alertando aqui é Não é culpa Não adianta você culpar O outro É a responsabilidade O que você pode fazer A partir daí E, claro, que um recém-nascido Pode fazer muito pouco Ele precisa E ele vai absorver Querendo ou não Ele vai absorver Muita coisa do meio ambiente O meio influencia enormemente Esse ser psicológico Que está em formação Por isso Aí, falando como espírita Quando nós reencarnamos Nós esquecemos Esquecemos aspas aqui, né? Mas, pelo menos, fica Momentaneamente Momentaneamente esquecido Todo o nosso passado Nós vamos começar Nós somos Empiricamente Dizendo aqui, né? Como diziam os empiristas Nós somos páginas em branco Que vamos começar Uma nova história Sim E, claro, que essa nova história Tem já capítulos anteriores Escritos Que nós não nos lembramos Mas temos intuição Temos tendências inatas Temos situações Que nos fazem Que nos mostram Como continuar Então, o mundo Com as suas complexidades Preestabelecidas E, para ele, impenetráveis Apresenta Agressivo Apresenta-se Agressivo E adiento Exigindo-lhe Com suprimento De habilidade Para escapar As suas ciladas Então, nós precisamos De ajuda E os pais Não têm o manual Não adianta, né? O pai não tem o manual De, né? Faça isso Faça aquilo Nós não somos Liquidificador, né? Isso, perfeito Porque o liquidificador Tem o manual Liga aqui Bota o botão X Botão Y Para o humano Para a gente Não tem isso Então, nós vamos aprendendo Agora, ninguém nasce Na família errada Ninguém nasce Com os pais errados Ninguém nasce No tempo errado Nós é que precisamos Nos adaptar Da melhor maneira possível Aquele mundo Aquele período Aquela época Aquela família Que muitas vezes Somos estranhos Na família E aí Me permita aqui De novo O espírita falar O espírita fala mais Do que o psicólogo Mas, lá o capítulo 14 Item 9 do evangelho Tem uma mensagem De Santo Agostinho Quando ele fala Em gratidão dos filhos Dos laços de família Ali a gente vai ver Como se desenrola Como se dá Esse processo Dentro de uma família Nova, às vezes Ou, às vezes, antiga Mas, de adversários De inimigos E aí precisamos Todo aquele perdão Que nós falamos Na semana passada De toda aquela necessidade Do perdão De compreensão De entendimento Para podermos superar Essas dificuldades Que criamos aqui Ou que aparecem aqui Para nós Nesse momento Interessante Enquanto você estava falando Estávamos nos lembrando Que essa é a importância De Jesus em nossa vida E a mensagem dele No cotidiano Porque, olha Quando nós vamos Preparar o nosso lar Para receber Uma visita Um hóspede Ou alguém que vem Fazer parte da família E morar conosco Quando nós já temos Sobriedade Temos aquela preocupação Com o carinho Da higiene Não é? Sim Das dependências Da casa Da alimentação Da nutrição Então, nós que estamos Trabalhando o cristianismo Em nós Precisamos nos lembrar Que aí Os pais E a mãe Ela vai ser representante Né? Temos sempre aquela Quando falamos com os pais Na reunião de pais Na evangelização Nos lembramos Nos lembramos Daquela colocação Enquanto a mãe Gera no ventre Né? Engravida aqui O pai está engravidando A mente Buscando gerir recursos Para trazer a dignidade A família E quando lidamos No curso para gestantes Na aulinha sobre Livre e arbítrio Lei de causa e efeito Sempre lembramos As mães Que são elas Que estão ali presentes Da responsabilidade De um esforço Da oração diária De buscar valores nobres Para meditar ao longo do dia Fazer uma seleção De escolhas Daquilo que nós absorvemos Uma boa música Porque existem pessoas Que vivem Uma realidade social Muito dolorosa Mas elas conseguem Transcender A ambiência dolorosa Que socialmente Estão sendo Estão enfrentando E buscam A fonte da oração Da boa leitura Do evangelho Da boa conversa Porque esse ser Que está sendo gerado No seu ventre Ele se nutre Através do teu magnetismo Lembramos João André Luiz No livro Cisges Mundo Dicionários da Luz Que o Alexandre Sim Ele vai Ele vai lembrar Ele é o mentor Que orienta André Luiz Vai lembrar Que tão logo Acontece a concepção É a força mental Da mãe Que auxilia Aquele ser Sair daquele processo De miniaturização Do perispírito Para tomar aquela forma De feto ali E se desenvolver Enquanto bebê No útero materno E ali Ele vai se nutrir Tanto das situações Orgânicas da mãe Quanto do psiquismo dela Então Aquele serzinho Que está se desenvolvendo Ele começa a receber A mensagem Da ambiência Que a mãe vive Através dos ouvidos Do que ela escuta Não é Das coisas que ela fala Das interações dela Com aqueles Que fazem parte Do cotidiano Então O ouvinte Que está nos acompanhando Agora Essa vida Intrauterina A partir do momento Que nós conhecemos A mensagem do Cristo A mãe Ela já tem A oportunidade De fazer uma seleção De valores Daquilo que ela vai Minimizar De impactos dolorosos E oferecer De melhor Para o filho É nisso Que vem A renúncia Da mãe Esse ser Que é O primeiro Ambiente Material Que o espírito Estagia Quando está reencarnando É o ninho Que é o útero materno Então mãe Se você está gerando Nesse momento Fale coisas boas Busque ver cenas boas Mas Miranda Como é que pode? Certa vez Uma mãe colocou Na evangelização Olha Eu vivo numa comunidade Que é traçante Para lá e para cá Eu falei Tudo bem Mas olha O traçante Está abaixo do céu Porque acima do traçante A paz está lá em cima Não é? Então busquemos a oração Busca diariamente Selecionar Algo digno Para compartilhar Com seu filhote Fátima Me permita aí Uma parte Em cima dessa sua fala Que é importante Me lembrar aqui Mãe Se você está gestante Leia o livro Nossos filhos são espíritos Perfeito esse livro Hermine Miranda Do Hermine Miranda Lá Ele dá Exemplos Ele mostra Exemplos De como funciona Essa conversa Da mãe Com o filho De como Começa Essa evangelização Ou deve começar Essa evangelização A educação do espírito Começa aí Ainda intrauterina Então Esse livro é muito importante E depois Outros amigos espirituais Nos falam disso Da importância Da evangelização Já no ventre As casas espíritas Já tem o círculo De bebês Não é Sim E ele A gente tem que lembrar Né E O Valdeni E o Fátima Falaram Nessa área Que aquele ser Miniatorizado Ele na realidade É um espírito Que além de ter Vivido Outros momentos Em outros corpos Ele ainda É um espírito Adulto O corpo O corpo É pequeno Né Que está chegando Mas Eu me lembro Do Divaldo Pereira Franco Que uma senhora Chegou para ele E falou assim Eu queria falar com o senhor Porque Eu tenho uma filha Hoje De três De dois anos Que não Até hoje Ela nunca falou mamãe E aí Ele A Joana Fala para ela Manda ele perguntar Divaldo Pergunta a ela Se ela Falou alguma coisa Né Nesse período E aí Ela Ela diz assim Não Não falei nada Quando eu estava nascendo Não falei nada Que eu me lembre E chamou o marido E aí o marido Falou assim Não Você lembra Que quando você estava Deitada E ela E a criança nasceu E foi dito assim É uma menina Porque ela queria menino E você só falou isso Que pena Quando falou Que pena Aquele trauma Porque ele falou O espírito Daquela criança Estava ao lado E ouviu Então a criança Não falava Falava papai Falava tudo Mas mamãe não E aí ele ensinou Uma terapia Dizendo que toda vez Que ele Estivesse dormindo Ela estivesse dormindo Que ela chegasse E conversasse com ele Porque o espírito Estava acordado Estava vindo Olha você me perdoe Eu falei isso Mas eu amo você E tal E foi um processo De um ano Ela fazendo isso E aí um dia A casa era de dois andares A criança acordou Já com cinco anos Desceu E virou Ela estava na cozinha Trabalhando E falou Mamãe Presente Se liberou Mas quando você colocou A situação Eu preciso corrigir Algo que eu falei aqui Na realidade É miniaturização Do perispírito Sim Para que ele seja acoplado A célula ovo O espírito não Espírito não tem forma Pelo amor de Deus Espírito é um princípio inteligente Mas na hora de falar Eu acho que na minha A gente vê na mente Habitual Bom Continuando Nessas circunstâncias Adversas para a formação psicológica do homem Devemos convir que As suas causas Precedem a existências anteriores Que formaram As estruturas Da individualidade Ora reencarnada Responsáveis Pelas resistências Ou fragilidades Dos componentes emocionais No mesmo clã E sob as mesmas condições As pessoas se enfrentam De forma diversa Desvelando Nas suas reações A constituição De cada uma Que antecede Ao fenômeno Da concepção fetal É, nós de certa maneira Comentamos isso Até antes de ler o parágrafo Nós comentamos isso Da importância De olharmos O que trazemos Como tendência Às vezes Nós temos uma Curiosidade De saber O que é que nós fomos Em vidas passadas E eu como trabalho com isso Então, cuidado Tenha muito cuidado Não vá Com esse afã todo De buscar o que você foi no passado Porque primeiro você não vai ver Você vai se frustrar E depois Quando vê É um Um fato Uma coisa Uma gênese De um problema É um gatilho E aí Tenha cuidado E a Joana Lembra aqui Nós trazemos De existências anteriores As nossas dificuldades Mas precisamos entender Os nossos pais Também Sim Com mais dificuldades A ver do que nós E já que estamos Num processo evolutivo Teoricamente Por favor Só teoricamente Os espíritos Dos filhos Que estão encarnados Como filhos Teoricamente São mais evoluídos Ou podem ser Mais evoluídos Que os pais Mas estão Numa era tecnológica Com mais conhecimento Com mais informações Então podem entender Melhor esse processo Desde que tenha Um mínimo E que tenhamos Um mínimo De boa vontade Para com os pais Então entendendo Que todos Que estamos na família Estamos envolvidos Emocionalmente Com aquela situação Então somos Plantadores Semeadores Que estamos agora Colhendo o resultado De semeaduras De outras existências Muitas vezes Muitas vidas passadas Muitas vidas passadas A maioria quer falar Alguma coisa? Não, não Acho que foi perfeito Vamos lá A moderna visão psicológica Embora respeitando As injunções Do passado atual Busca desenvolver As possibilidades Latentes do homem O seu vir a ser Centralizando A sua interpretação Nos seus recursos Inexplorados Há nele Todo um universo A conquistar E ampliar Liberando As inibições E conflitos Diante dos novos Desafios Que acenam Com a Autorealização E o amadurecimento Íntimo Eu pegaria Aqui A primeira Fala A primeira Palavra A primeira Frase Desse Parágrafo Sim A moderna Visão Psicológica Embora Respeitando As injustões Do passado Busca Desenvolver As possibilidades Latentes Essa nova Visão Psicológica É sair Desse paradigma Como Kardec Fez Quando Kardec Tirou o espírito Daquele paradigma Materialista E ampliou O paradigma Para que pudéssemos Entender o espírito Dentro de um Escopo Científico Claro que Com uma percepção Diferenciada Um paradigma Diferenciado Que até então Existia É a proposta Da psicologia Transpessoal Dessa nova Visão Essa moderna Visão Psicológica De entender O ser Como um ser Eterno Como um ser Que tem um histórico De milênios Às vezes de bilênios Milênios Mas de muitos milênios Com toda a certeza Me lembro do André Luiz Falando lá no livro Evolução em dois mundos Que nós levamos Um bilhão e meio De anos Até atingir O reino Ominal Então Desde a criação Até atingirmos O reino Ominal Um bilhão e meio De anos Então Quantos milênios Nós temos Como humanos Como seres individuais Inteligentes Com razão Então nós trazemos Uma longa história E essa moderna E essa moderna psicologia Leva isso em conta E considera Para alívio Dos traumas Das dificuldades Considera Todo esse passado Como fazendo parte Do nosso processo De aprendizado E aí vamos explorar De uma maneira Saudável De uma maneira Agradável De uma maneira Boa Vamos explorar Esse nosso passado Não com uma curiosidade Mas Olhando Sem necessidade De ir lá Atrás Mas é só Nos olhar Hoje Olhemos Hoje No espelho Olhemos As nossas Tendências E Podemos Ter uma ideia Muito aproximada De quem Fomos no passado Dizem lá Os espíritos No livro Do estudo Do livro Dos espíritos No estudo Logo no início Do livro A questão 300 Por aí Porque o livro Tem mais de mil Então a questão 300 É início Os espíritos Nos falam isso Das nossas Tendências Olhe o seu presente Olhe as suas tendências E você vai ver O seu passado A gente vê Crianças aí De 5 anos Executando Uma peça De busa Que é Uma loucura Tanto ao piano Quanto ao violino Eu pelo menos Gosto muito De música clássica Então eu fico Fissurado Com essas crianças Fascinado Fascinado Com essas crianças Com esse desenvolvimento Com essa capacidade Claro Elas trazem Isso do passado E essa psicologia Moderna Leva isso Em consideração No desenrolar No desenvolver No tratar No reelaborar Os traumas Que também Elas trazem Do passado Com toda certeza Porque nós não trazemos Só coisa boa Trazemos também Muitas coisas Eu diria mais coisas De outra forma Muitas coisas Massas E você falou De uma coisa Que eu sempre falava Sempre falei Com a minha Carnaval A Joana mesmo Com relação A Os nossos filhos Eu falei assim Vamos observar Vamos observar Porque é nele Que a gente vai ver As tendências Então pode ter tendência Positiva ou negativa Eu me lembro E nós colaboramos Quando nós deixamos A tendência Que você observa Aflorar E não fazemos nada Somos omissos Eu me lembro Uma vez Que eu estava Numa feira Com a minha mãe Eu devia ter uns Nove Dez anos E à nossa frente Uma vizinha Com a filha E aí Enquanto a mãe Falava Com o rapaz O ferante Ela apanhou Uma maçã E guardou E aí saíram Isso eu observando Na frente E aí ela chegou E mostrou pra mãe A maçã A mãe simplesmente Pegou a maçã E guardou Então olha o quanto Nós somos A tua mãe aproveitou E te deu uma aula É Olha só Então as nossas tendências Hoje é uma maçã A mãe é uma joia A gente vê essas pessoas O Valdemir pode falar Muito melhor do que eu As pessoas que vão Numa casa de joia Vai viver um negócio Daqui a pouco Tá pegando Uma joia É uma doença Então as nossas tendências Tem que ser observadas Pra depois A gente não ter que Ficar procurando Ter que Recordar tudo isso Negativamente Através do psicólogo Psiquiatra Porque eles vão puxar Isso de nós Vamos lá? Vamos sim De etapa A etapa Ele avança Conquistando As terras novas Da vida E da experiência Que se sobrepõe Aos alicerces Fragmentários Da infância Substituindo-os Vagarosamente O devir psicológico É mais importante Do que o seu Passado nebuloso Que o sol Da razão Consciente Se encarregará De clarear Sem ilhas De sombra Doentia Da personalidade Esse devir psicológico Que é o título Do nosso estudo Aqui Do último Parágrafo O último item Do capítulo 6 Do livro O Homem Integral Esse devir psicológico É mais importante Do que o passado Nebuloso O passado Precisa servir Para nos orientar Para nos ajudar Errei aqui Errei ali Fiz uma bobagem E estou falando Aqui só o passado De vidas passadas O passado nosso De ontem O nosso passado De agora De ontem É passado Então dois minutos É passado Então o que eu fiz De errado lá atrás Eu preciso olhar E vencer E aí diz a Joana De etapa Em etapa Não adianta Eu chegar lá E em quantas sessões Muitas vezes As pessoas dizem Em quantas sessões Eu me livro disso aqui Não sei Talvez até a próxima Encarnação Você consegue Nessa encarnação Não sei Não tem como Fazer essa afirmativa Mas de etapa Em etapa A vista Ela avança Conquistando Novas terras Novos sítios Novos espaços Psicológicos Novas maneiras Novas percepções Perfeito Nós ainda estamos restritos Estamos muito restritos Aos cinco sentidos Nós precisamos abrir Mais esses sentidos E aí Quem quiser se aprofundar Um pouco nisso Lembro aqui O capítulo 11 Do evangelho E tem oito Que fala lá Da lei de amor O Lázaro Fala da lei de amor Ele fala Dos sentimentos Sendo os instintos Elevados A altura Do progresso Realizado Então É essa transformação Que eu preciso Trabalhar em mim Preciso trabalhar No meu dia a dia Com os outros Comigo mesmo Com Deus Nessa relação Trina Que eu faço com Deus Com o outro E comigo Eu preciso me olhar E avançar De etapa em etapa Mas com segurança Sem pressa Sem correria É como eu entendo Esse parágrafo Estamos chegando ao final Esse O autoconhecimento Permite Essa autoconquista Né Então quando o ser Vai conquistando A si mesmo Ele vai tomando posse Da consciência Do que é Ser um espírito imortal E aí ele vai A partir daí Então que ele vai Edificar o homem novo Na sua plenitude Porque são graus Muito O homem tem a grau É isso aí Meninos Chegamos ao final Agradecidos a Jesus Pela oportunidade Né E que o ouvinte Ele possa Nesse momento Receber Toda atenção Todo carinho Todo conforto Que necessita Para enfrentar Os desafios diários Mas não fique desesperado A cada dia Baixe o seu mal É um dia por vez Né Valdênis Suas palavras De etapa em etapa Muito obrigado Pelo carinho Pelo convite Pela oportunidade De estar aqui A Mauri E de etapa em etapa Muita paz a todos Seu lindo Qual o seu nome aí? O Ronaldo Obrigada O nosso técnico Ronaldo Muita paz Ronaldo Obrigada Tchau A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda A Rádio Rio de Janeiro